Era uma vez, bondaram-me a mim Amigos talvez, quando o amor se fez De repente assim, algo que mudou Pouco e devagar, ambos a tremer Quase sem saber, bela e monstro a amar Sempre foi assim Sempre assim será Sempre tudo igual, tão certo e real Como o sol nasceu Era uma vez A canção de amor Que bom aprender Os seus erros ver Tentar ser melhor Certo como o sol Atingir o ar Era uma vez Música se fez Bela e monstro a amar Era uma vez Música se fez Música se fez